Liguei pra ela duas e meia da tarde, ela tava ocupada Quando eu chamo ela nem pensou duas vezes, só vem e não fala nada Agora olha na bola do olho e pede como se não quisesse nada Como eu não ligo pra nada, eu levo ela na loja das homens Pega tudo que cê quer ver e tudo já volta Tô pulando ali na quase uma session Deixa quieto, não quero mais Lero Lero Regando uma nota com você, eu fosse o dono do banco Olha pra mim, ela vê no banco Quinto tela, não me sugando, tô negando Todos querem minha alça, quer ter meu ganho Pede bicho, te ponto no carro do ano Eu tô na loja, eu não tô mais olhando Nós dois se juntamos, irmão tá roubando Ela vai na garupa, eu vou no comando Vou no piloto, trouxe balantanes e um boto Quanto tempo, não te vejo Saudade dela, eu vi o que ela sente Eu vi ela pelada, buscando minha camiseta Ela já tá chorando, querendo minha mamadeira Ela é mó louca, só quer discutir besteira Não liga pra falação, ela é amiga Tô fazendo tua segunda vira uma cesta Pode puxar no pé da letra Hoje você vai dormir no amanhecer Não quer tirar tuas coisas da gaveta É vivendo o que a gente aprende Eu não sou polícia, ela tá pedindo algema Com dúvida se vai vim Mas quando eu ligo, ela tem certeza Tipo que acaba com as beijas da menina Ela tá enjoada, só pedindo mais caro Ela quer fuma só da Cali De todos contatos, só dela que eu tenho salvo Do nada, só tocando um papo Eu me sentia mais calmo Se jogo com você, me sinto tipo nunca pomei nada Depois dela, me esqueci do passado Liguei pra ela duas e meia da tarde Ela tá ocupada Quando eu chamo ela, nem penso duas vezes Só vem, não fala nada Agora olha na bola do folho E pede como se não quisesse nada Como eu não ligo pra nada Eu levo ela na loja da zana Pega tudo que cê quer, beijo Já volto, tô pulando ali na quase uma seta Não deixa quieto Não quero mais lero, lero Regando uma nota como se eu fosse o dono do banco Olha pra mim, ela vê um banco Enquanto ela não me suga, eu não tô negando Todos querem minha aula, só quer ter meu ganho E ela vem como se não quisesse nada Mas sua intenção é dançar na cama pelada Se eu tô com dois, cada um passeio lá na Zara Sei que no fundo cê quer sugar a minha alma Faz meu lema com tua privacidade Você perde uma dose de Ballantines Me pediu pra trombar depois do baile Se não quisesse nada você não fala Busco pra você dar um rolet de Ferrari Diamante, uma questão da minha parte E fala qual é o gosto da sua maldade Dança esse balas no copo, ativa a sagacidade E como se não quisesse nada olhando o fundo dos meus olhos Chamando com tudo, chamando atenção No meio do bonde me chamou pelo vulgo Ela vem rebolando pra mim Como se não quisesse nada Ela vem rebolando, rebolando, rebolando pra mim Como se não quisesse nada E ela vem rebolando pra mim